2008 está aí. Cabe a você decidir o que fazer com ele. 2008 pode ser um bom ano para se apaixonar. Para você namorar. Para se casar. Para ter um filho. Para crescer. Para ver a vida de outro jeito. De um jeito que só quem é apaixonado por você pode ver. Loja Salfel. Feliz 2008. Ainda mais apaixonado por você.